Ao segundo dia, o Presidente da Câmara Municipal de Famalicão inaugurou a 31ª Feira de Artesanato e Gastronomia de Famalicão. Paulo Cunha visitou o Sertama, acompanhado por uma comitiva constituída por vereadores, presidentes de junta e também pelo Presidente da Associação Comercial e Industrial de Famalicão, assim como outros empresários do Conselho que se associaram a esta edição. Paulo Cunha sublinhou o caráter social da medida de gratuitidade na entrada no Sertama, na edição deste ano e deixou também a expectativa de que esta medida venha a ser seguida em próximas edições. Nós queremos permitir que as pessoas venham, que visitem, que renovem, que voltem, que vejam um setor num dia, que vejam outro setor no outro dia, que aproveitem também para experimentar as várias propostas nas tasquinhas, na gastronomia e que acima de tudo frequentem os eventos culturais que todos os dias temos para proporcionar. Eu quero acreditar que podemos todos os anos criar condições para que isso seja possível. Como sabem, este ano nós contamos com o apoio de empresários famalicenses que através da sponsorização, do patrocínio do evento, permitiram gerar a receita necessária para compensar a falta da receita da bilheteira. Outra das novidades desta edição de 2014 é a nova disposição do espaço da feira. Paulo Cunha, depois de visitar o Sertame, entende que esta é uma aposta ganha. E confesso que estou agradavelmente surpreendido. Tinha visto a maquete, mas ver a maquete e conhecer a realidade às vezes não é a mesma coisa. E de facto esta disposição é uma disposição mais adequada, permite que as pessoas percorram, se penteem a feira e possam ter acesso a todos os seus movimentos, a todos os seus espaços. Expectativas positivas para esta 31ª edição da Feira de Artesanato e Gastronomia de São Malicão. O artesanato, a gastronomia, a animação para ver, saborear e apreciar até ao próximo dia 7 de setembro em Vila Nova de Famalicão.